Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um Box Review e também as configurações desse dispositivo da Amazon que é o Echo Dot de quarta geração, tá? Então a gente adquiriu ele no Prime Day e eu tô trazendo ele agora aqui como prometido pra vocês poderem conhecer, se você tá na dúvida aí de adquirir um dispositivo desse pode ter certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Mas antes eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você já for inscrito, clica aqui embaixo no botão Seja Membros e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, então estamos aqui com a nossa caixa pronta pra fazer o unboxing dessa Echo Dot lembrando que eu comprei isso aqui no Amazon Prime Day no dia 22, hoje é dia 28 e ele chegou tá? Então seis dias corridos aí, chegou mesmo sendo uma promoção aí que a gente sabe que bastante gente faz compras mesmo assim chegou tudo certinho antes do prazo, prazo da área até dia 1º e chegou bem antes, tá? Bom, vamos abrir aqui e ver o que que vem junto com a nossa Echo Dot bem, abrimos aqui então a nossa caixa e aqui dentro temos o nosso equipamento, tá? vou deixar ele aqui, tá? Então olha só temos aqui então a nossa Echo Dot, né? basicamente uma caixinha de música aí que vai ter a Lex integrada e vai dar pra gente fazer muita coisa legal com ela, tá? Então ela tem muita função e essa versão aqui é a versão mais em conta da quarta geração. Lembrando que se você quiser adquirir um equipamento desse eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link tanto pra essa versão da Echo Dot quanto pra Echo Normal e também as outras versões, tá? Então tem tudo aqui na descrição, você pode adquirir que você vai estar ajudando pra caramba o canal então olha só, aqui temos algumas informações sobre essa Echo Dot, né? Então fala que ela tem uma saída de áudio auxiliar aí de 3,5 milímetros tem conexão Bluetooth, você tem as mãos livres pra trabalhar com ela você só chama pelo nome dela e ela vai atender e ela tem botões pra ligar e desligar os microfones, tá? Então bem legal, vamos abrir aqui a caixinha e ver o que que vem junto, tá? Então olha só temos aqui então, olha o nosso dispositivo Echo certo? dentro da caixinha a fonte de energia dela certo? e um manual ok? então se você tiver dúvida aí pra configurar né, a sua Alexa tem aqui um manualzinho pra você poder é... tirar todas essas dúvidas, tá? vou tirar aqui os plastiquinhos dela e olha só eu comprei a versão essa versão preta dela mas ela tem uma versão branca e uma versão azul, tá? e essa aqui é a menor que tem é a Echo Dot tem o dispositivo Echo Normal que ele é um pouco maior essa aqui, ó, cabe basicamente na palma da mão né? ele tem aqui uma fonte de 15 watts a fonte é quase do tamanho dela acho que é meio exagerado o tamanho dessa fonte aqui mas beleza, né? então basicamente é isso que vem na caixa né? então temos aqui o dispositivo e agora eu vou cortar o vídeo aqui e a gente vai falar um pouco sobre ele eu vou ligar ela aqui na tomada e a gente vai fazer as configurações junto com vocês, tá? muito bem pessoal então já estamos com ela aqui eu deixei ela aqui ó em cima da caixinha pra gente poder visualizar ela e ver melhor pra começar essa instalação dela o que eu vou fazer é colocar logicamente o cabo de energia nela né? então aqui na parte de trás vai ter uma entrada pra fonte de energia e outra saída de som né? então ó você ligou ela ela vai ligar os LEDs ali embaixo dela e agora eu preciso configurar essa caixinha como a gente vai fazer pra configurar eu vou colocar aqui na tela o espelhamento do meu celular e a gente vai através do aplicativo da Amazon fazer a configuração desse dispositivo aqui tá? então eu vou acessar o aplicativo aqui da Amazon Alexa e olha eu vou aguardar ela terminar a inicialização dela vamos aguardar um pouquinho seu dispositivo está pronto para configuração baixe o aplicativo Alexa e siga as instruções ó só só de ouvir aqui ó a voz da Alexa a gente já vê que ele tem uma qualidade muito boa muito legal e olha só pra você ver ó o Echo Dot pode ser configurado já apareceu aqui na tela do meu celular tá? então eu vou clicar aqui ó em continuar ele vai se conectar ao dispositivo procurar a rede Wi-Fi passar todas as configurações para ela olha só tá conectando aqui a minha rede Wi-Fi e quando você compra esse dispositivo você já pode deixar ele configurado de fábrica tá? então eu não fiz essa configuração para mostrar para vocês como fazia mas quando você vai comprar você já consegue fazer olha muito bem seu Echo está pronto muito bem vamos clicar ali em continuar agora vamos escolher o idioma que ela vai falar né? então vamos deixar aqui ó português continuar em qual cômodo que ele vai estar no caso ele vai ficar na sala de estar continuar agora a gente vai ensinar a voz ensine sua voz Alex o perfil de voz permite que Alex reconheça sua voz chama você pelo nome personalize recursos tudo mais vamos clicar em continuar e agora ó se você tem aí um dispositivo Echo lembre de mutar ele nessa parte tá? qual é a temperatura lá fora? Alex toque uma música Alex apaga as luzes Alex coloque leite na minha lista de compras então aqui ó é basicamente algumas coisas que você pode fazer com a sua Alexa só para poder criar um perfil de voz tá bom? vamos clicar em avançar e olha só já está configurado ó onde está o dispositivo Echo Dot então você coloca aí ó no seu endereço certo? clica em continuar vamos colocar casa avançar você terminou todas as configurações configurações concluídas tá? então agora a gente já pode Olá é um prazer vamos começar com quatro sugestões para você é possível dizer pare a qualquer momento vamos começar para falar comigo é só dizer o meu nome e fazer uma pergunta tente dizer Alexa qual é a previsão do tempo? tá vendo que legal? então ó ela já está começando aqui é sempre um prazer Alex pare então vocês estão vendo que a Alexa ela já está funcionando então qualquer comando que eu der agora para ela ela vai funcionar então olha só Alexa qual a previsão do tempo para hoje? atualmente em ouro fino a temperatura é de 18 graus Celsius com céu nublado a previsão para hoje a noite é de nuvens esparsas com mínima de 9 graus Alexa pare olha só então ela responde muito bem e muito rápido e aqui ó através desse dispositivo você consegue também mutar a sua Alexa né então se você apertar aqui em cima vai ficar vermelho aqui embaixo e eu posso chamar quantas vezes eu quiser que ela não vai atender ó Alexa 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 não atende se eu desmutar Alexa olha só ela já está pronta para receber algum comando tá outras coisas que você consegue fazer aqui ó através do dispositivo é aumentar e abaixar o volume tá então se você acha que a sua Echo Dot está muito alta você vai apertando aqui ó o botão de menos e ele vai ó reduzindo e você vai tendo aqui embaixo uma resposta luminosa quanto menos luminosidade ficar aqui embaixo mais baixo ele vai estar ou então você pode ir aumentando ó que ele vai aumentar é bem alto bem alto mesmo ó eu vou chamar a Alexia e vou pedir pra ela falar a precisão do tempo de novo Alexia previsão do tempo para amanhã a previsão para amanhã é de muitas nuvens com máxima de 19 graus celsius e mínima de 4 graus Alexia pare gente é tão alto que ela começa nem escutar gente se deixar no volume máximo aqui ela fica meia surda e você consegue configurar também esse volume através de voz Alexia volume 5 olha só ela está configurada agora para o volume 5 então eu vou mandar o comando para ela de novo vocês vão ver que o volume vai estar bem mais baixo Alexia previsão do tempo para hoje Alexia pare tá vendo então você consegue fazer essas configurações também por voz só que Alexia ela não se restringe só isso que eu mostrei vamos usar ela como uma caixinha de som para tocar uma música sua ou então para perguntar sobre a previsão do tempo e tudo mais Alexia Alexia ela é muito complexa não conheço essa Alexia acalma um pouco minha filha vamos com calma vou deixar aqui o microfone dela desativado um pouco porque eu vou falar o nome dela algumas vezes e toda vez que eu falar o nome dela ela se ativa né bom com esse dispositivo a gente consegue fazer muitas coisas dá até para a gente jogar olha só que legal Alexia jogar show do milhão muito legal isso gente vai começar o show do milhão eu notei que você não terminou o jogo passado olha só você deseja continuar continuar vamos para a pergunta que vale 20 mil reais vamos ver questão de nível fácil quantos países fazem parte da América Latina opção 1 15 opção 2 20 opção 3 Alexia pare então ó você consegue jogar eu entendi que você quer parar tudo bem mas tem certeza disso? sim durante essa sessão você ganhou 10 mil reais tá bom você deseja jogar novamente? não Alexia pode parar eu não entendi o que você disse acho que você deveria estar dizendo outra coisa durante essa sessão Alexia pare até a próxima vez bom vocês viram que ela às vezes quer fazer o que ela quer né mas a gente tem que aprender a lidar com ela né então olha além de jogos você também pode ver as notícias olha só para vocês verem que legal Alexia me falem sobre as notícias de hoje você quer ouvir as suas notícias de qual provedor? você pode dizer Panorama CBN CNN Brasil Business Estadão Notícias ou Jovem Pan Estadão Notícias do Estadão antes da gente começar o Estadão Notícias Alexia pare então olha só então você consegue puxar notícias também através da Alexia vou mudar para garantir e gente além de toda essa facilidade que ela traz para a gente você também pode usar ela como uma caixinha de som então por exemplo eu vou chamar ela aqui para ela tocar uma música no Spotify mas eu não vou deixar porque a gente sabe que os direitos autorais do YouTube são bem complicados tá então eu vou chamar ela aqui Alexia toque uma música no Spotify para escutar o Spotify ative a skill e vincule sua conta enviei os detalhes para o seu aplicativo Alexa olha que legal vamos lá ver então então olha tô aqui no celular de novo vou abrir aqui ó tá vendo ó vincular sua conta Spotify vamos clicar e o legal da Alexia é isso é que ela tem muitas skills então vários aplicativos várias coisas de casas inteligentes que você tem como lâmpadas televisores e tudo mais existem skills que você pode ativar então você pode usar junto com a sua Alexa tá então olha só essa skill aqui do Spotify vamos clicar em ativar para uso e foi provavelmente vou ter que fazer login na minha conta do Spotify né muito bem olha vou colocar aqui aqui aceito só quanto o Spotify foi vinculada com o sucesso então vamos fechar agora e olha ela pergunta se eu quero deixar como aplicativo de música padrão tá então você pode usar aqui outros aplicativos de música também vamos deixar o Spotify como padrão então vamos deixar entrar aqui em acessar configurações de música e olha o aplicativo de música está aqui como Amazon Music mas eu vou trocar olha para Spotify as estações e artistas de gênero também para Spotify e podcasts e Spotify deixar todos aqui como Spotify agora então posso fechar aqui o meu celular e mandar o comando para o dispositivo Alexa toque uma música no Spotify aqui está Spotify Alexa pare então ó só um pedacinho só para a gente poder ver que ela toca mesmo porque já viu os direitos autorais do YouTube qualquer coisa aqui ó corta a monetização dá strike no vídeo então melhor não né então gente além de tudo isso além de ele ser um facilitador aí para o seu dia a dia tem gente que tem diversos dispositivos desses espalhados pela casa ele ainda vai permitir que você controle né se você tem aí alguma luz inteligente alguma algum televisor inteligente qualquer coisa você vai conseguir controlar por voz aqui no meu estúdio eu não tenho nada que esteja configurado com ela e também nada que esteja em nenhum tipo de tomada ou então um plug inteligente mas basicamente você vai conseguir dar comandos para ligar desligar a luz aumentar o volume da TV abaixar então onde você deixar ela você pode ter certeza que você vai ter aí um ganho bem legal tá então é um dispositivo muito bacana um dispositivo que eu indico para caramba para você aí que quer entrar nesse mundo né de casas inteligentes de smart home porque é um dispositivo barato a amazon está sempre fazendo promoção dela esse é o dispositivo da quarta geração mais em conta que você vai encontrar né depois lógico você tem os eco shows caso você queira uma tela mesmo aí para você poder utilizar e é bem legal tá depois se vocês quiserem também a gente pode fazer um vídeo mostrando outros comandos tálexa outros jogos outras coisas mas gente é muito legal tem muita coisa mesmo que você consegue fazer com ela espero que você tenha gostado do vídeo se gostou lembre de curtir compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal deixa um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí